Olha, velha, eu gosto de você, quero cantar a tudo bem, aleluia em seu poder. Saudações, Rubio Negres, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal Bruno Barreço. Esse vídeo é especificamente para falar a situação do Mateuzinho, né? Agora ele quer ser chamado de Mateus França, mas todo mundo conhece o Mateuzinho. E só para vocês saberem, estou gravando esse vídeo às sete e meia, acabei de chegar aqui para trabalhar e estou falando sobre esse assunto com vocês. Então é lógico que após isso pode haver alguma mudança no cenário, mas não vou falar o que está noticiado até o momento. Acho que isso aí foi uma sucessão de erros de todos os lados. Primeiro erro do Flamengo, que permite que o jogador treine no Corinthians sem o empréstimo, ou a compra, ou seja o tipo de negociação que for, esteja sacramentada. Ele ir para São Paulo é normal, porque ele teria que fazer exames médicos, ou então o clube mandasse para o Rio, o Corinthians, mas isso não é o normal. O jogador ia ter o clube onde ele vai ser contratado para fazer os exames médicos. E a outra parte errada disso aí é o próprio Mateuzinho sem estar, porque se não tem contrato, o que ele vai ficar fazendo treinando lá no Corinthians? Não, eu tenho contrato com o Flamengo, então eu tenho que treinar aqui. Enquanto eu não tiver o contrato assinado, eu não vou treinar aqui. Então, isso para mim, tem que manter a forma, eu tenho que estar em forma, mantenha a forma numa academia, em casa. Ele mesmo está postando vídeos aí dele treinando nas redes sociais, então ele fizesse isso em casa ou numa academia. E a outra parte errada é a outra parte errada, como você permite que o atleta use o seu uniforme, treine as suas dependências, se você não contratou? E aí o Corinthians pegou, falou que o Flamengo queria emprestar, pegar ele quando quisesse, só avisando previamente e que não tinha opção de... Lógico, esse retorno é imediato, ele avisa, olha, quero o Mateuzinho, ele pega e volta imediatamente. E não tinha opção de passe. Aí, segundo o Corinthians, o Flamengo não botou nenhuma taxa de vitrine. Quando botou o valor de compra pré-fixado foi de 11 milhões, eles não concordaram com esse valor. E a causa imediata, gente, para chegar no ponto do jogador e fazer os exames médicos, isso tudo tinha que estar tudo acertado, entre ambas as partes. Aí eu acertei com o jogador, não importa. Olha o caso do Léo Ortiz, o Flamengo acertou a base salarial, os termos do contrato com o empresário dele, mas não acertou com o principal interessado na história, que é o clube, dependendo de todos os jeitos federativos, o Red Bull Bragantino, ele está lá treinando. E assim, imagina se o Mateuzinho, durante o treino, ele se lesiona. Como ficaria a situação? Então, a diretoria do Flamengo, que agora falou que mudou a postura, que agora vai ter uma comunicação mais transparente, que vai deixar tudo claro, claro, ela deveria ser questionada e ela deveria vir a público e falar por que o Mateuzinho estava treinando nas dependências do Corinthians se não tinha um contrato de empréstimo ou de compra sacramentado entre Flamengo e Corinthians. Então é isso, pessoal. Essa é a minha opinião. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui nos comentários. Quem gostou do vídeo e for novo, por favor, se inscreva. Voltei a fazer as lives, na medida do possível, vou fazendo vídeos, shorts, para poder estar interagindo com vocês. E quem gostou, deixa o like. Quem gostou, deixa o dislike, mas interaja com a gente. Críticas bem intencionadas, críticas construtivas são muito bem recebidas. Saudações dos negros, até a próxima. Bom, 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 bom.